Se eles pudessem escolher, tanto o Paulo Souza quanto o Rogério Senni, adiariam esse confronto um pouquinho mais para frente, quando os dois times pudessem estar um pouquinho mais consolidados? Essa é uma boa questão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Certamente, certamente eles empurrariam esse jogo para o fim do primeiro turno. E não é apenas para que ambos conseguissem estar mais bem montados. É porque um resultado ruim domingo vai, de alguma maneira, interromper um progresso que os dois times estão revelando. O empate não será um bom resultado para o Flamengo, para o São Paulo, evidentemente, é um bom resultado. Uma derrota para o São Paulo, que é absolutamente normal, que se espere uma derrota no Maracanã, vai interromper esse bom momento que o São Paulo começa a trilhar, e uma derrota no Flamengo recoloca todo o mimiri, toda a choradeira em relação ao Paulo Souza, depois de um jogo bastante aceitável que o Flamengo fez pelo Libertadores. Então, de fato, esse jogo chega em péssima hora, péssima hora. Sorte deu o Corinthians, por exemplo, que tem o Havaí no sábado, em casa. Então, pode, de alguma maneira, fazer parecer que está progredindo. Mas para o São Paulo e para o Flamengo é um jogo muito indigesto, bastante indigesto. Com o que eu já respondo a nossa enquete, a missão mais difícil, o trabalho mais árduo que tem pela frente é o São Paulo.